... tirando seu coração pra fora mas eles não deixaram de dizer não fico eu mas Cristo me venha que é o meu coração 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 não liga a mão se eles não tentam te parar não dê ouvido porque meu Deus vai te abençoar a Bíblia diz guanatos os apóstolos agregados capítulo 12 do versículo 5 diz assim quem são eles? você vai entender quem são eles são nós são você é você é você é você é você é você a Bíblia diz no capítulo 12 do versículo 5 Pedro estava na prisão Pedro estava amarrado preso dentro de uma cadeia fortemente armada uma cadeia com os olhos humanos ninguém conseguiria fugir ninguém conseguiria sair e se saísse e morrer a espada porque a Bíblia diz que lá tinha quatro homens fortes guardando a espada guardando a filhão que eles eram de Deus aí que de repente o que que aparece? não é ele é você é você anônimos ali eu disse que quando o Pedro estava lá na prisão os anônimos estavam lá na casa orando meu Deus eu quero ter a peito ai libertar ele tirarei pra prisão tirarei pra aquele lugar ele não deve estar lá ele é santo ele precisa ele é homem de Deus ei meu irmão somos nós os anônimos de Cristo eles eles não falaram e não saiu só uma vida dele não a Bíblia diz que a igreja orava quem orava quem orava era o espeto e o costal quem orava quem esteve de barulhê ninguém cala o seu rosto ninguém cala o seu louvor ninguém cala a sua pregação ninguém cala o meu chamado pode te prever de bater pode te lançar todo o que estão dizendo o nome é é com você não o vem e que tá conseguindo isso asas 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 que vão asas asas você o o o Se alguém está falando para você que você não vai chegar lá, não lida dele, não debate com ele. Deixa ele de lado. Quando ele está pensando que você não vai chegar, você já vai alcançar. Sabe por quê? Porque você não desiste de uma. Você tem chamado, você tem que ser com a mão presa para chegar aqui hoje e dizer que você é filho do amigamento. A palavra é uma das coisas, ok? Sempre que gostou, sempre que gostou, sempre que gostou, vai ser anônimo, que vai nas sua velha, evangeliza, prega a palavra, fala de Deus. Para ficar nesse momento, você não está ligando. Sabe por quê? Já não é onde está a palavra morando. Você já tem um cachaceiro com sua família sendo libertado, porque ele parou sozinho, porque você está atacando o preço. São os anônimos, isso é o mal. A Bíblia diz que quando eles moraram, o Pedro na prisão, e os alunos taparem, vai na área, e o anjo, e o anjo vai afetar, e solta ele. Tinha a cremação de irmã, e o Pedro disse, olha meu amigo.